Oi gente, hoje eu e meu irmão vamos fazer um dos pulos mais doidos, chega, um dos pulos mais doidos, a gente vai pular de roupa E fiquem com o vídeo pra ver como que vai ser a... Não, não, Diolas, não, cada um pula sozinho, vai, deixa eu pular pra mim Ai meu Deus Vai gente, é muito legal, só que o short fica tipo... Vai gente, não, o short fica meio...